Hoje eu trago um delicioso suco de beterraba que tem diversos e diversos benefícios à sua saúde. Ele reduz os riscos de doenças cardiovasculares, combate o câncer, reduz o risco de demência, baixa a pressão arterial, combate a constipação intestinal, melhora a saúde dos olhos e do tecido nervoso, auxilia o crescimento dos ossos, é rico em ácido fólico, promove a desintoxicação do organismo e ajuda no desenvolvimento dos músculos. E a beterraba tem óxido nítrico, pessoal, é muito utilizado pelos atletas porque ela ajuda na vascularização, então ela é ótima para quem pratica atividades físicas, ela é bom para um pré-treino, vai te dar energia e vai te dar muitos benefícios que foi citado no começo do vídeo. Eu vou deixar aqui uma breve descrição para quem quiser ler todos os benefícios, tim-tim por tim-tim, e agora vamos para a receita que vai estar imperdível. Você vai precisar de 500ml de água, e eu gosto sempre de falar, se puder usar água de coco, usa, que é melhor ainda, se não tiver, usa água normal. Coloque também uma banana, 140 gramas de beterraba, uma colher de sopa de mel ou algum adoçante de sua preferência, e liquidifique tudo por 30 segundos. E aí, é só servir. E então, que horas devemos tomar esse suco? Se vocês assistem os vídeos do canal, já sabem, já aprenderam a lição. Pode tomar em qualquer horário, pessoal, seu corpo não tem um relógio, ele não distingue se de manhã vai absorver mais nutrientes, de noite vai absorver menos, isso é uma lenda que criaram aí. É a mesma coisa de falar que carboidrato à noite engorda, certo? É desconsumido de forma certa, pessoal, não engorda, não tem essa. Então, eu indico, ele é bom para pré-treino, né, que ele vai dar uma energia, claro, nesse caso sim, mas pode tomar a qualquer horário, ele vai trazer grandes benefícios para você. Se você sentir a vontade para tomar de manhã, você toma, se você quiser tomar de tarde, você toma, se quiser tomar de noite, você toma também. O ideal é você bater e tomar na hora, porque aí você aproveita todos os benefícios. Quanto mais tempo você deixa para tomar, mais ele vai perdendo os benefícios, então não é legal deixar ele aí esquecer da vida, certo? Tomar de um dia para o outro, isso daí não deixa não, faz e toma na hora. No máximo, 40 minutos. Fez no máximo, hein? Mas se possível, já faz e dá uma virada aí e bora para o treino. Eu espero que vocês tenham gostado, agora a gente tem um grupo no Facebook de emagrecimento, desafio Alex Granig, entra lá, vem fazer parte da nossa família e tamo junto! Dezembro tá todo mundo sarado, fui!